Gosto de comer puxada, a tarde eu canto, a tarde eu caço o moco Adoro dançar forró na sombra de uma latada De manhã pega inchada e saio pra trabalhar O pão pra me alimentar, eu arranco do chão bruto Eu gosto é de ser matuto e meu jeito não vou mudar Eu sou matuto assumido daqueles no pé rachado De abóia atrás de gado com o dedo no ouvido Sou vaqueiro destemido que gosto de campear Vendo o chucalho tocar, eu paro um pouco e escuto Eu gosto de ser matuto e meu jeito eu não vou mudar Cachaça é minha bebida, meu tiragosto é caju Galinha gordo e angu, minha comida preferida No momento da dormida tenho rede pra deitar E se alguém reclamar do meu viver, fico puto Eu gosto é de ser matuto e meu jeito não vou mudar Sou matuto do sertão, sou filho de sertanejo Eu fui criado com queijo, com coalhada e requeijão Cuscuz de milho e feijão nunca faltou No meu lar e uma cana pra mim tomar Porque gosto do produto, eu gosto de ser matuto E meu jeito eu não vou mudar No cara que eu toro café, faço num fogão fico e fiz Se entupir meu nariz, começo a cheirar rapé Eu tiro manga no pé, quando vejo amadurar Eu mesmo fiz um pomar para escolher cada fruto Eu gosto é de ser matuto e meu jeito não vou mudar Vivo da agricultura, minhas origens não nego No sertão ainda carrego uma faca na cintura Quando morre uma criatura que nasceu no meu lugar Vou ao velho chorar, depois eu coloco luto Eu gosto de ser matuto e meu jeito não vou mudar Nunca gostei de AP, barulho me desconcentra Na minha casa não entra aparelho de TV Mas tem um rádio ABC pra cantoria escutar E este tal de celular, nunca peguei no produto Eu gosto é de ser matuto e meu jeito não vou mudar Sou um matuto arretado que não tem a mente ouca Tem gente que abre a boca e pergunta se sou formado Digo não sou preparado Mas nunca pude estudar Tenho Deus pra me ensinar O que eu quero em um minuto Eu gosto de ser matuto e meu jeito não vou mudar Gosto de olhar vaqueiro cuidando da vagaria Eu lavo os pés da bacia Escuto o galo em puleiro Tenho um velho candeeiro pra iluminar o meu lar E antes do meu jantar Ave Maria eu escuto Eu gosto é de ser matuto e meu jeito não vou mudar Eu acho segunda E antes do meu jantar